A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Quer dinheiro? Estou ignorando! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! Deixa eu sair e será teu! É verdade! Acabai com ele! Eu tenho dinheiro! 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 O que fizeram para merecer a movida? Se deixa sair e será teu! O que foi isso? Ha! Finalmente recebeste o que merecia! Minhas lembranças ao capeta! Oh, meu! Ocorreu! Ocorreu! Vá! 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 Dávar! O que é isso? 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 O que é isso?